Amanhã, neste dia 14 de maio, dia de estreia, então aqui, da nossa mesa redonda, nossa mesa redonda aqui na Rádio Educadora, um programa elaborado para trazer, para tentar trazer soluções ao que a população nos solicita. Como já anunciado no início da mesa redonda, a gente ouviu o nosso ex-deputado estadual, Jair Silvio da Silva, inclusive, uma curiosidade, esse áudio dele, esse áudio foi gravado há exatamente um ano atrás, no dia 14 de maio, onde tinha uma movimentação na Assembleia Legislativa pela aprovação. E o deputado Jair Silvio, rispidamente até, como a gente pôde ouvir, ele disse que ele não entende o porquê as pessoas são contra, ou melhor, ele não entende o porquê as pessoas são a favor do amianto, ou seja, ele não entende como que as pessoas não querem que esse produto seja banido. A gente sabe que já houve campanhas, como já falei no começo, no Brasil, apenas seis estados baniram o amianto, aqui em Santa Catarina já tivemos quatro tentativas, dentre elas em alguns municípios, mas o pessoal não está muito interessado nisso. E é um assunto sério, porque nós já tivemos campanhas, como eu já falei, sobre a questão de acabarmos com o amianto, ou do uso, principalmente nas caixas d'água, e é sobre isso que a gente vai começar falando. Nós anunciamos aqui o nosso companheiro caixa d'água, o Carlos Alberto Ventura, e ele nos trouxe alguém representando a Kazan regionalmente, que essa pessoa, que é o André, que gentilmente nos visita, o André Zagini, vai falar um pouco mais, trazer alguns dados mais específicos. Mas a gente começa falando, André, primeiramente te agradecendo aqui pela participação. Então, como a Kazan trabalha hoje, qual que é o material usado nas tubulações da Kazan? O amianto ainda é utilizado nos dias de hoje. André, gerente, obrigado pela participação e muito bom dia. Jefferson, bom dia. Bom dia também aos ouvintes da Rádio Educadora. Em nome da Kazan, agradeço a oportunidade. Jefferson, a questão do amianto, ele foi difundido na década de 70, quando o momento de implantação de redes de água em vários municípios, o Itaió, se eu não me engano, ano de 1976, então se utilizava porque não havia outra tecnologia a não ser o ferro, ferro fundido. O PVC, naquela época, ainda era um material conhecido, mas não difundido em grande, em larga produção, enfim. Talvez até naquele momento mais caro, uma tecnologia ainda não existente aqui. Então existiam tubulações de cimento amianto. Era uma tubulação com um tubo de PVC fininho dentro, revestido a esse tubo, tipo aquele tubo de PVC que a gente usa em esgoto, naquela espessura ali, né? E para dar resistência, utilizava-se o cimento amianto ao redor. Essas redes, elas tinham uma característica de grande durabilidade, praticamente igual ao ferro. Então foi utilizado São Paulo, grandes cidades, Curitiba, isso ainda existe em algumas redes dessas. Tayó hoje, nas ruas principais da década de 70, se eu não me engano, a Coronel Federsen, deve existir ali ainda uma rede de cimento amianto. Imagino que 1% da rede hoje total de Tayó, da rede total instalada, seja de cimento amianto. Por quê? Conforme a Kazan vai ampliando as redes, também, já na década de 80, começou a se utilizar o PVC. Não por uma questão ainda de saúde, ou que se imaginasse que o amianto traria algum problema. Até porque como a rede é revestida internamente, com uma camada fina de PVC, não tem contato direto ali. Porém, surgiu a tecnologia do PVC, mais barata, mais viável, mais leve, fácil de carregar, resistente também. Então, já o cimento amianto começou a ser despadronizado. Hoje, você não encontra nenhuma peça para colocar de cimento amianto. Quando há um rompimento de uma rede dessa, nós temos que produzir a peça na hora. Porque eu não sei a bitola, não existe uma peça que encaixe. Eu vou ter que levar no torneiro e colocar. Então, com essa dificuldade de peças, o que acontece? A Kazan já foi trocando as redes. Já foi partindo para o PVC, o que é o nosso padrão hoje. Ao mesmo tempo, você sabe que não é fácil ir lá desativar uma rede e colocar uma nova. Então, o que foi acontecendo? Os municípios, eles têm a necessidade de fazer revitalização de estradas. E a Kazan, ela entra nesse momento que o município vai mexer em alguma rua para calçar ou para asfaltar e já vai colocando a rede de PVC na calçada, inclusive, para evitar o maior transtorno hoje que a gente possui. Até um tempo atrás, como não existia tanto veículo, nas ruas, a gente não notava os buracos, enfim. Só que a Kazan, ela faz manutenção na rua. Os canos têm vazamento, têm problema, têm ligação de água, você vem cavar, o cano está debaixo da terra, é obrigado a fazer aquele serviço. Então, começou a colocar no passeio, nas calçadas, onde sofre menos interrupção, se tiver que fazer uma manutenção, é mais barato também, não atrapalha o trânsito, enfim. Tem diversas vantagens aqui que eu poderia citar. E, claro, já vai trocando a rede, principalmente redes antigas. Então, essas de cimento adianto, boa parte já foram substituídas. O restante ainda vai ser substituído no momento em que o município foi revitalizar aquele trecho, enfim. Que, se eu não me engano, o Ventura, que o nosso amigo Caixa d'Água, daqui a pouco pode confirmar, já existe material, a população já aqui estocada no nosso almoxerifado, para fazer essa operação assim que tiver a obra ali em andamento. Correto. Gerente André, e falando das residências, não é o seu setor, mas como o senhor falou também sobre essa questão do amianto na rede da Kazan, o amianto, nas residências, ele tem um contato direto com a água. O que isso pode trazer? É, Jefferson, assim, o amianto, eu não vou discutir a questão de saúde que ele pode trazer ou não, tá? Na verdade, a minha formação é química industrial, eu não consigo ligar os componentes de que o amianto estaria se solubilizando com a água só por ela estar dentro. Teria que ter uma movimentação, um aquecimento em si para que essas moléculas tivessem condições de se misturar e o nosso organismo depois, tendo solúvel na água, conseguir absorver. Mas, essa é outra questão para quem entende, né? Só que eu vejo o seguinte, como o amianto já é despadronizado, você tem a sua residência, um reservatório deste amianto, eu sei que antigamente as pessoas não tinham costume, tinha caixa de água, muitos nem têm até hoje. Exatamente. O nosso amigo caixa d'água concorda comigo, a gente nota pelas reclamações, quando você para o abastecimento para fazer uma manutenção, já chove ligações, pô, o cara já sentiu a falta d'água na hora, é porque ele não tem caixa d'água, ou tem uma reservação muito pequena. Eu desconheço casas, talvez, que tenham um reservatório deste de cimento de amianto ali, com mais de mil litros. E hoje, você tem que considerar a sua reservação na sua casa em média de 250 litros por pessoa. E uma casa hoje, claro, em média, a gente considera 3 habitantes. Então, você já teria que ter 750 litros do mínimo para essa casa, mas se recomenda até mais. Então, a Casam sempre recomenda, porque que se troque o reservatório, se use um de PVC, até porque as caixas de cimento de amianto, a maioria delas são quadradas. Quando você coloca a água num recipiente quadrado, ele não tem movimento. E uma caixa de PVC, ela é redonda. Então, a água entra, ela está sempre circulando. Ou seja, cria menos depósito no fundo, a água está sempre circulando. Isso é bom para garantir a qualidade da água ali dentro. E, claro, se você tem uma caixa de cimento de amianto, troque ela, porque tudo tem validade. Tudo tem um tempo de vida. A caixa de cimento de amianto, para você limpar, você tem que esfregar. Ali é que eu vejo, talvez, o problema. E outra coisa, quando você vai fazer, você consegue fazer remendo nela. Mas vai fazer com um durepox, com outros equipamentos químicos, ele também pode dar contaminação. Então, nessa hora, eu acho que seria importante a pessoa pensar, você está com um equipamento lá defasado, da década de 70. Então, na hora, hoje nós temos tecnologias bem mais baratas, bem melhores. E a caixa d'água é um acessório importante em qualquer residência, para garantir o fornecimento de água, inclusive quando tem manutenção de rede. Mas uma reservação, que pelo menos a pessoa consiga sofrer um desabastecimento e ter água para o seu consumo de pelo menos 24 horas. Não depender só da água que está na rede. Então, a gente pode enfrentar vários problemas, de energia elétrica, enfim, que podem afetar o abastecimento de água. E essa reservação, ela é muito importante para que a pessoa tenha um conforto na sua residência. E claro, utilizando uma tecnologia nova, caixas de fibra, de vidro, de PVC, tem várias modalidades aí, menos a de uma tecnologia defasada, que seria o ambiente. Correto. A gente está recebendo aqui também, como anunciado, o secretário Cláudio Intertil, ele tem em mãos algumas informações sobre a questão do câncer aqui em Itaió. Nós não estamos fazendo uma ligação e dizendo que o uso do amianto está causando, está fazendo com que cresçam os números de câncer, mas é algo importante, porque como nós falamos no início do Mesa Redonda, muitos casos são registrados. Em Santa Catarina, por exemplo, como eu falei, são 47 mortes já registradas. É um número muito pequeno comparado a câncer de pele, a câncer de pulmão, mas é algo que nós também precisamos abordar, porque é algo que se não fica esquecido. Nós estamos aqui com o secretário também, que gentilmente nos atendeu, assim como o Caixa d'Água, como o nosso amigo Carlos Alberto e o gerente André, para falar sobre isso. Nós não vamos especificar a questão do mesotelioma, que é o câncer pleural provocado pela inalação desse sinônimo de amianto, que é o asbesto. A gente também tem que estudar um pouquinho para abordar alguns assuntos, mas, secretário, é uma satisfação recebê-lo aqui na manhã de hoje. De certa forma, a porcentagem em número de câncer aqui em Itaió é um pouco alta, né, secretário? Obrigado, bom dia. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Lucas, a toda a equipe da Rádio Educadora, ao meu amigo Caixa, Caixa d'Água, e ao que conheci agora, André, pelo seu esclarecimento, já vê que você tem um conhecimento bastante vasto sobre o assunto, e tratar de doença é um assunto chato, mas eu vejo assim que a rádio ela vem trazendo essas pautas, mesmo já acontecendo talvez o problema, eu acho que isso aqui também se trabalha de forma preventiva, é que não aconteça talvez outros casos para frente. Então, parabenizar pela pauta, eu acredito que ela é importante. e, de certa forma, os números, eles são tanto quanto alarmantes quando se trata de câncer no município de Itaió. Aqui, muitas vezes, é levantado a questão da própria água que nós tomamos, da onde é coletado a água da Casan, e, quando o Lucas hoje fez uma pergunta aos dois amigos aqui da Casan, se vocês tomam a água da Casan, eles foram muito claros em dizer, tomamos a água da Casan porque sabemos o que é tratado nela. Então, isso nos tranquiliza muito, mas eu vejo que, assim, essa questão da troca dessas caixas de amianto ajuda e ajuda muito a questão preventiva, mas, a nível de saúde, que não sou médico, mas venho com números, né? Nós estamos com quase 1% da nossa população com câncer na cidade. São 110 pessoas que nós temos em tratamento, que já estão tratando do câncer. E a gente pode até citar alguns que são os maiores, né? Nós temos 26 casos de câncer de pele, 25 câncer de mama e 20 pessoas com câncer de próstata. E depois, vem de útero, tireoide, vem se distribuindo com outra numeração. Mas eu vejo assim, a saúde preventiva, ela é o que deve ser feito. Essa situação da troca, de estar alimentando essa preocupação, essas mudanças, ela é muito importante. E a gente também vem, Jefferson, de uma maneira que nem hoje, nós estávamos pela manhã na empresa na Lactovale. E essa é a terceira empresa que nós já viemos fazendo um trabalho de forma preventiva, que com certeza ajuda no câncer também. Que a gente está querendo atingir uma população de que trabalha e que não procura o posto e que não tem o seu tempo disponível para ir procurar e fazer os seus exames básicos. e tenho certeza que aqui se trata tanto de intestino como de estômago, até propriamente dentro do coração. Então, de forma preventiva, a saúde está buscando também saber de como estão os nossos pacientes, que estão muitas vezes lá no anonimato trabalhando, ah, não vou visitar a saúde. Nós estamos indo à busca disso para prevenir de alguma forma. E com certeza, lá na frente, se nós com isso tivermos uma pessoa a menos que não vai estar nessa lista, nós já estamos ganhando. e com o trabalho que eles vieram aqui divulgar também da troca e esse melhoramento que pode ser feito futuramente, com certeza vem reduzir bastante esse número que é preocupante. Quando se trata de Itaió nas questões da oncologia, propriamente dito em Lages, que é o maior número que a gente leva, o pessoal diz, ah, tu é de Itaió também? Por que tanto câncer na cidade? Então, alguma coisa é em consequência e pode ser que a gente não tem vamos dizer assim o que é a causa propriamente do câncer. Nós estamos tratando a doença depois de ela já existir. Mas esse mesotelioma como é que tu citou? O mesotelioma. Isso. Esse problema nós não temos os números em que esses cânceres daqui a pouco foram ocasionados. Tu falou número de 46 no ano, né? 46 óbitos registrados em Santa Catarina. Em Santa Catarina. É um número pequeno, como eu falei, nos casos registrados é um número pequeno. Mas, como o próprio secretário disse, nós não queremos que esses números pequenos se agreguem aos grandes. Exatamente. Isso. Se tivermos tirando um desses, com essa nossa entrevista, a nossa dica de melhoramento, vai valer muito, Jefferson, para que a gente consiga reduzir esses números. Tá certo. Essa foi a nossa conversa aqui na Mesa Redonda. Nós também não vamos nos alongar muito, mas imensamente gratos nós somos pela presença do secretário Claus, do gerente André e também do nosso amigo Caixa d'Água, que fez toda essa questão de bastidores, né? Ele que conversou conosco, trouxe o André e também ele é o responsável pela Kazan aqui. O André que é, de certa forma, um especialista, enfim, entende do assunto. Essa foi a nossa primeira Mesa Redonda. Repito, a nossa ideia e a nossa intenção não é nem alarmar e muito menos fazer com que as pessoas se desesperem, mas é conscientizar. Você que talvez nem sabe qual que é a sua caixa d'água, qual que é o produto que você está usando, como foi dito pelo André, se possível troque. É um produto que já, de certa forma, passou da validade, é um produto já saturado, é algo que já foi e temos aí soluções melhores. E justamente essa é a intenção, não é que todos, que fôssemos arrancar a tubulação da Kazan para que tudo seja trocado. Como o gerente disse, a cada problema ela é trocada. Então, como ele falou, é aproximadamente 1% só da tubulação aqui de amianto em Itaió ainda existe, do que era. Então, essa realmente foi a nossa intenção, que é conscientizar sobre a questão do uso. Usamos também aqui o áudio do ex-deputado Jailson, que de certa forma é um projeto que está engavetado na Assembleia. Seria muito interessante que alguém lá na Assembleia também tirasse isso da gaveta e colocasse à frente para que não só nós aqui tenhamos essa conscientização, mas que também o Estado de Santa Catarina, já como outros seis estados, perdão, já tenha a proibição do amianto. Se é um produto que faz com que a população corra o risco, seria de bom tom que os governos então fizessem com que ele não fosse mais utilizado. Agradecemos mais uma vez, lembrando que essa nossa primeira mesa redonda estará disponível no portal educadora.em.br irá lá novamente também dentro do nosso jornal terceira edição a partir das 17 horas.